Hebreus 9, 27, o que é que diz o texto? Vamos ler. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Vou repetir. Aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Sente por favor. Eu estava com a Odete esta semana em uma cidade vizinha, e uma da esposa de um pastor, ela perdeu o seu esposo ano passado, e começamos a conversar. Por isso o meu tema desta noite é morte. Morte é fim para você, morte é fim ou é um começo? Para nós cristãos, morte é o fim ou ele é o começo? E ela disse, pastor, veio um grupo de Florianópolis para atender meu esposo com médico, psiquiatra, psicólogo, enfermeiros. Eles vinham atender meu esposo, que era pastor. Ele estava bem debilitado, já não falava. E ela disse, vai vir um grupo de pessoas aqui em casa, eles vêm de Florianópolis, eu vou fazer um café aqui para eles, ou uma janta, porque esses enfermeiros vão ficar aqui, então eu vou fazer alguma coisinha para eles. E ela estava fazendo lá a comida, e ela ouviu o tilintar da campainha e foi até lá. Chegou lá, recebeu aquele personagem que chegou, todo de branco, ela pensou que era um dos enfermeiros, enfermeiras, e ela abriu a porta, quis falar, a pessoa nem falou com ela, entrou e já foi direto no quarto onde estava o seu marido. Ela disse, interessante, a pessoa entrou e nem falou comigo, e foi direto para o quarto. E ela disse, bom, certo é o chefe de enfermagem que veio aqui, então eu vou lá continuar fazendo a comida. E ela estava ali fazendo, daqui a pouco a campainha toca de novo, depois de uns minutos. Ela foi lá e veio uma equipe de médicos, de enfermeiros que vieram, mandado pela... Ele trabalhava aqui na Assembleia Legislativa, eles têm um convênio lá, então os médicos, os enfermeiros cuidavam dele. Então foram lá. Entraram, ela recebeu, cumprimentaram, se abraçaram ali e tal. E daí começaram a conversar e conversaram, e ela foi continuar lá fazendo a comida para eles. E depois ela voltou e perguntou, cadê aquela pessoa que chegou antes aqui? Não, não chegou ninguém, só nós que viemos. Não, mas eu recebi alguém na porta antes. E ela ficou meio assim. E saiu, foi lá na frente, para dar uma olhada. Chegou lá o vizinho da frente e disse, que pessoa bonita entrou aí, antes dessas outras, entrou uma pessoa linda aí, quem era aquela pessoa? E ela ficou pensando, ela disse para as moças, ela tinha dito para aquele pessoal de quem, eu preciso de psiquiatra, porque eu estou vendo coisas, eu vi uma enfermeira, entrou aqui, ou um enfermeiro, não sei, entrou aqui, e eu estou vendo coisa, alguma coisa está acontecendo. E ela disse, mas não é só eu que vi, o meu vizinho da frente viu também, essa pessoa entra aqui. E uma daquelas enfermeiras disse assim, a senhora fiquei contente, porque certamente foi o anjo do Senhor que veio antes de nós. E ela começou a se alegrar, e ela disse, pastor Josué, como Deus cuidava do meu marido? Como Deus cuidava dele? Deus tinha um amor muito grande pelo meu marido. Mas ela disse uma coisa que me marcou. Ela disse, meu marido faleceu, tudo, estava enfermo. Mas a minha dor maior foi quando o meu filho, de vinte e poucos anos, bonito, lindo, solteiro, saiu de casa, me abraçou, me beijou e saiu de casa, pegou sua moto e foi para Florianópolis para resolver uns problemas de trabalho. E depois, horas depois, eu recebo ele todo quebrado dentro de um caixão. Essa foi a dor maior que eu tive no meu coração. Seu filho vinha para Palhoça e deu um acidente, e a carreta freou, ele vinha muito embalado na moto, ele entrou embaixo da carreta e se quebrou-se todo. E eu comecei a pensar, quando ela disse assim, ninguém conseguiu me consolar. A dor era tão profunda, que as pessoas queriam me consolar. E diziam, meus pêsames, meus sentimentos. Mas não tinha nada, pastor, que consolasse o meu coração. Essa dor, cada um de nós já passou, e eu creio que muitas famílias já passaram. Eu estava aqui em Florianópolis há vinte e oito anos atrás, vinte e sete anos passados. Quando eu cheguei do norte da ilha, eu estava trabalhando com o pastor Valmoura e disseram para mim, e minha irmã me ligou, pastor Generoso, seu pai faleceu. Ah, não tem nada para nessa hora. Que não nos abale, que não nos prostras. E às vezes a gente fica sentado em casa, e com a cabeça assim, pensando, o pensamento está longe, porque o coração fica dilacerado. Morte para alguns é o fim. Para outros é o começo de uma nova vida. Glória a Deus. Talvez você já passou por isso. Quando eu cheguei em Bituba, saí daqui, peguei o carro com a minha família e fomos lá. Dois manos não puderam vir, um de Natal e outro do Rio de Janeiro. Cheguei lá e encontrei a minha mãe sozinha, sentada com as duas irmãs, que estavam do lado dela, a outra tinha ido em casa. Já era mais de meia-noite. Eu abracei, minha mãe estava inconsolável. Papai, pastor antigo, deitado ali naquele caixão. Os sobreiros e irmãos da igreja já têm ido embora. E passamos a noite ali, frio, e no outro dia de manhã foi feito o culto e meu pai enterrado. E as coisas ficam doídas no nosso coração. Quando foi duas horas da manhã, um casal de novos convertidos. Eles vieram com uma garrafa de café e algumas bolachas e trouxeram, trouxemos para vocês comerem alguma coisa. Sabíamos que vocês estavam sozinhos. A morte, Deus disse, que está ordenado, Deus ordenou, os homens morrerem uma vez. Depois disso, ele segue a juízo. Nós estamos vendo as pessoas morrerem todos os dias, parentes, amigos, e parece que não dá um estalo em nós. Parece que a gente não se acorda para ver que a morte, estamos a um passo da morte. A primeira referência sobre morte, foi quando o Senhor Deus falou em Gênesis 3,19 para o homem. Ele disse, no suor do teu rosto, comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Você está muito bonito, perfumado, cheiroso, com terno, gravata, bonito aí. Escolhe a melhor roupa, vem para a igreja, é lindo demais e linda demais. E aliás, o crente é lindo, ele tem um semblante maravilhoso. Mas quando você morrer, é 24 horas só. Acabou-se, ali parece, para a família. Tem que sepultá-la. Você vai virar pó de novo. Esse tabernáculo aqui, o nosso corpo, ele vai se corromper. Ele é corruptível. Glória a Deus. Mas o Senhor prometeu, que transformará esse corpo corruptível, num corpo glorioso, incorruptível. E essa é a esperança do crente. Esta é a nossa esperança. Uma mulher chamada Tocaíta, ela chegou para Davi, ela disse, porque certamente morreremos e seremos como águas derramadas na terra, que não se ajuntam mais. Essa é a universalidade da morte. A morte é universal. Em todos os lugares, em todos os países, em toda a terra, a morte passou a todos os homens. Jó disse, porque eu sei que me levantarás, ou me levarás à morte, e a casa de ajuntamento destinada a todos os viventes. Então, Jó já sabia disso. Paulo, quando escreve a igreja de Roma, no capítulo 3, versículo de número, capítulo 5, versículo número 12, ele diz, Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, se referindo a Adão, ele diz, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso, por isso todos pecaram. Por causa do pecado, a morte entrou, em todos os lares, em todos os lugares. Aí você me pergunta, pastor, e depois da morte, o que haverá? Responder para a crente, essa pergunta, é fácil, mas talvez você que está me ouvindo essa noite, não saiba, o que haverá, depois da morte. Porque para muitos morreu, acabou, findou a vida, mas a morte, escute, não é o fim de todas as coisas. Vou repetir. A morte não é o fim de todas as coisas. Primeiro a morte é o fim de uma vida terrena, um fim de uma vida terrena, nesta terra. Mas é o início, é o começo, de uma realidade eterna para a nossa alma. O corpo, ele se derrama no pó, de onde ele veio, segundo a Bíblia, porém a alma, continua a existir eternamente. Tanto é que as pessoas que faleceram e voltaram a vida, elas disseram aos médicos, que elas saíram do corpo, e elas viram o seu corpo inerte ali, como se fosse uma outra pessoa, que estava vendo o seu corpo. E alguns disseram que entraram num túnel de luz, e foram, 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 foram. E algumas tiveram o privilégio, de falar com o Senhor, de ver coisas terríveis e coisas boas. E quando voltaram, aquelas que estavam no lugar, que foi de coisas terríveis, não queriam mais, ficar ali, queriam voltar e entrar no corpo. Mas aquelas que morreram, e entraram nesse túnel de luz, e foram em lugares maravilhosos. Essas pessoas não queriam mais voltar de lá, e não queriam mais entrar naquele corpo gelado e frio. O que Deus preparou para nós, é eterno, é glorioso, é lindo, é maravilhoso, e a igreja do Senhor, é a noiva do Cordeiro, e vai estar com Ele. Aleluia! Paulo escrevendo a igreja de Coríntios, aos irmãos da igreja de Corinto, capítulo 5, da sua segunda carta, e verso 1, porque sabemos que, a nossa, se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se desfizer, ele diz, nós sabemos, que se, a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, se referindo ao seu corpo, se desfizer, nós temos, da parte de Deus, um edifício, uma casa, não feita por mãos humanas, mas uma casa eterna, nos céus. o escritor Pedro, na sua segunda carta, versículo 1, versículo 14, ele diz, sabendo que brevemente, ei de deixar este meu tabernáculo, ei de deixar este meu corpo, e ele diz, como também, nosso Senhor Jesus Cristo, já o tem revelado, ele sabia, a igreja do Senhor, que é crente, sabe, que vai deixar este tabernáculo, um dia, quantos irmãos, vai estar com a gente, eu peguei, a foto do nosso coral, da igreja, aqui em Florianópolis, nos 50 anos, da igreja aqui, estava olhando, os irmãos, que cantavam, no coro da igreja, vozes de céu, comecei a enumerar, os que não estavam mais, fulano não está mais, fulano não está mais, fulano não está mais, fulana não está mais, fulano não está mais, aonde estão essa gente? certamente, certamente, louvaram aqui, estão louvando lá, o Salomão disse, em Eclesiastes 12,7, e o pó, volte a terra, como era, e o Espírito, volte a Deus, que o deu, o corpo, vai para a sepultura, virar pó, porque ele é pó, vai se tornar em pó, mas o Espírito, volta a Deus, que o deu, amém ou não amém? o rei Salomão, estava, só lembrando, o que Deus, já disse lá em Gênesis, 3 e 19, que ele disse, no suor do teu rosto, comerás do teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porque és pó, e em pó, te tornarás, estava lembrando, de um pastor, no Rio de Janeiro, que foi chamado, porque, uma moça tinha morrido, essa moça, tinha falecido, há alguns anos, e quando morreu, alguém da família, foram retirar ela, do túmulo, para, pegar os ossinhos, como se faz, bota dentro de uma sacola, geralmente é um saco de lixo, preto, amarra ali, e deixa ela guardadinho no canto, e bota o outro, da família ali, é o que se faz, quando não é cremado, e quando, puxaram o caixão, que abriram, a moça estava intacta, como havia sido sepultada, há anos atrás, ela estava inteirinha, com os olhos, ainda roxo, pele certinha, tudo certinha, roupa, só o caixão, um pouco danificado, e apareceu, uns beatos, dizendo, não toque nela, porque ela é uma santa, e é assim que eles fazem, santo é aquele, que é nascido de novo, aquele que aceitou Cristo, e ainda é santo, ainda não santo, santo, vai ser santo mesmo, quando estiver na presença de Deus, aqui ainda somos, pecadores, que estamos fugindo do pecado, e subindo um degrau de santidade, e quando tiraram ela, e viram que ela não tinha falecido, e alguns, líderes religiosos, disseram, não toque nela, porque ela é santa, mas aquele pai sábio, disse assim, eu quero ouvir uma opinião, de um pastor, porque pastor conhece Bíblia, pastor não enrola, pastor não é mercenário, pastor cuida das ovelhas, pastor ensina o caminho certo, para as ovelhas, e quero ouvir um pastor, e ele não era evangélico, chamaram o pastor, e o pastor abriu, esta palavra aqui, o pó volte a terra, como era, e o espírito, volte a Deus, que o deu, e leu em Gênesis também, porque dela, fosse tomado, e para ela, voltará, e o pastor disse, eu peço permissão, as autoridades aqui, aos pais, para que eu possa, botar a mão na moça, e alguém disse, não, o senhor não coloque a mão, porque ela é santa, o senhor é pecador, não pode botar a mão na moça, ele disse, a Bíblia diz, tu és pó, e pó, te tornarás, se isso aqui, não é verdade, é a voz de Deus, a voz de Deus, nunca voltou vazia, a voz de Deus, sempre foi a verdade, o que ele diz, o que ele promete, o que ele, diz que vai fazer, ele faz, ele disse, não aconteceu, o que eu penso, que vai acontecer, eu rasgo a folha, da minha Bíblia, e sobre esse assunto, eu não prego mais, e o pai disse, o senhor tem a minha permissão, ele apenas, foi até o caixão, onde estava a moça, e com esse, punho da mão assim, ele deu uma batidinha, só assim, no peito da moça, ela ficou, virou pó, ficou só esqueleto cadavérico, a palavra de Deus, ainda é verdade, ele disse, o que Deus fala na sua palavra, ele não volta atrás, a morte tem feito muita gente chorar, tem deixado gente, terrivelmente abalada, mas não esqueça, a morte não é o fim, ela é o início, ela é o começo, de uma vida eterna, que vai, ou para um lugar bom, ou um lugar ruim, amados, como a talaia de Deus, essa noite, profeta, neste culto, com muito temor, eu preciso dizer, uma verdade, muito séria, hoje aqui, e peço de coração, não fique zangado comigo, não fique chateado comigo, mas guarde, o que eu vou dizer agora, e eu quero repetir, duas vezes, para a alma do homem, só existem dois lugares, o céu, ou o inferno, vou repetir, mesmo que você fique chateado comigo, e não goste do que eu vou dizer, mas eu sou profeta, eu sou a talaia de Deus, para a alma do homem, só existe dois lugares, os quais são, céu, ou inferno, céu, ou inferno, é duro ouvir isso, essa noite, o inferno, é um lugar de punição, é o banimento, da presença do Senhor, eternamente, isso é o inferno, é um lugar de punição, é um lugar de banimento, da presença de Deus, para sempre, Paulo escreveu, os textos de Salão de 6, na primeira carta, versículo 9, ele disse, os quais, por castigo eterno, padecerão, eterna perdição, ante a face do Senhor, e a glória do seu poder, Jesus disse, que este lugar, é um lugar de, que foi preparado, para o diabo e seus anjos, Mateus 25, e 41, Jesus disse, este lugar, é um lugar, que foi preparado, para o diabo, e os seus asseclas, e os seus anjos, Jesus chegou a falar, que, este lugar, o fogo não se apagará, fogo do tormento, os tormentos que vêm, quando chegou em Lucas 16, Jesus contra uma parábola, do, que mostra o inferno, um lugar de tormento, em Lucas 6, também, Jesus fala, sobre, ali nós lemos, o desespero, de um rico, que estava, em tormentos, no Hades, ele contou, a história, do rico, e do Lázaro, porque Jesus, contou esta história, ele conta, a história, do rico, e do Lázaro, e diz, que, o rico, vivia, regaladamente, e vivia muito bem, e o pobre, vivia, a sua porta, mas, passaram-se, os tempos, os dias, e, o rico morre, o Lázaro, que era o mendigo, morre, que era pobre, morre, e, ambos foram, para o Hades, e, a Bíblia diz, que, um foi, para um lado, chamado, o seio de Abraão, e, outro ficou, aqui no Hades, no lado de cá, e, a palavra, vai dizer, que, havia um abismo, entre, um lado e outro, de sorte, que, os que estavam aqui, não podiam passar para lá, e, os de lá, não podiam passar para cá, isso é Jesus, que está contando na parábola, ele diz, que, aquele rico, que vivia, tão, regaladamente, achava, que não precisava, de Deus, ele, simplesmente, olha, porque, lá, mostrou, nesta parábola, Jesus, que, há consciência, nós, partimos daqui, alguém, pensa que acabou, mas, nós vivemos conscientes, ele, olha e vê, Abraão, é, ele vê, Lázaro, no seio de Abraão, ao lado de Abraão, sobre o peito de Abraão, e, ele diz, pai Abraão, manda que Lázaro, venha aqui, e molha, a ponta da minha língua, com água, porque, eu estou, em tormento, eu estou, com sede, e, Abraão, diz, há um abismo, daqui, não pode passar para lá, e, nem vir para cá, e, ele lembra, dos seus irmãos, na terra, e, diz o texto, que, ele diz assim, então, mande, lá na casa, de meu pai, eu tenho cinco irmãos, para que eles, não venham para esse lugar, de tormento, esse homem, agora, virou um evangelista, quer que os seus irmãos, não vá para esse lugar, de tormento, e, Jesus, conta, esta parábola, para mostrar, que, depois, além túmulo, pós túmulo, há uma vida, que segue, e, a escolha, vai depender de nós, e, eu vou encerrar, porque, eu tenho compromisso, os condenados, celebrarão, do passado, com saudades, insaciáveis, e, sentirão remorso, terão sede, sem alívio, e, condenação, irrevogável, é bom lembrarmos, que o inferno, não foi feito, para o homem, o inferno, não foi feito, para a humanidade, Jesus, disse, que o inferno, foi feito, para o diabo, e seus, anjos, mas, se o homem, está indo, para o inferno, é porque, foi escolha dele, só, por causa, da sua mera escolha, é que ele, está indo, para o inferno, porque, a televisão, as rádios, as igrejas, no presídio, lá, na casa de, geriática, lá, nos hospitais, o evangelho, que é poder de Deus, para a salvação, do homem, está chegando, por mim, por você, por você, que vai lá, por você, que está pregando o evangelho, o inferno, é isso aqui, mas, a bíblia, fala sobre o céu, que é um lugar, de descanso, eterno, por isso, que eu falei, a coisa ruim, primeiro, o inferno, coisa ruim, mas, eu estou falando do céu, lugar, de paz, de descanso, Apocalipse 21, e versículo 4, João, o evangelista, tem uma revelação, de Deus, e ele diz, que o céu, é um lugar, onde não haverá, morte, se não tem morte, não tem pranto, então, não haverá, luto, não haverá, pranto, e não haverá, dor, aqui, você não console, eu como pastor, vou lá, como faço a minha parte, meu irmão, que o Espírito de Deus, te console, eu não tenho palavras, mas Deus tem palavra, esse teu esposo, essa tua esposa, foi maravilhosa, uma guerreira, Deus, não vai esquecer, da obra que ela fez, você dá aquela palavra, anima, mas a pessoa, que está de luto, você fala, mas ela não consegue, superar a dor, com o passar do tempo, é que você vai ver, que ela conseguiu, esquecer um pouco, porque o tempo, vai amenizando, vai amenizando, mas de vez em quando, você pode encontrar ela, lá chorando, lembrando, porque depois de 30 dias, que meu pai faleceu, me deu uma saudade, do velho tremenda, como eu gostaria, num embate, que eu estava na igreja, que eu precisava, de um conselho dele, e ele não estava mais ali, para me aconselhar, eu estava lembrando agora aqui, de um dos pastores nossos, presidente, de uma igreja, no sudoeste do Paraná, esse pastor, ele estava, em casa, escutando rádio, e de repente, o, o, o repórter, parou e disse assim, acabou de acontecer, um acidente, aqui em Rio do Sul, e, quatro moços, dentro de um carro, estavam indo, parece que para Blumenau, um trabalho de jovens, ou iam para Rio do Sul, um congresso de jovens, e, os quatro, estão acidentados, três, estão no hospital, mal, e o, fulano de tal, deu o nome do menino, faleceu no local, e o pastor, escutando o radiozinho, e ele gritou, e disse, ai, é o meu filho, e a esposa, vieram, e acudiram ele, e, pegaram o carro, vieram para Rio do Sul, lá estava o filho do pastor, morto, num caixão, levou o filho para casa, vieram para um trabalho, na igreja, porque alguém acha que, luta não vem para crente, que aceitou Jesus, acabou, ter os problemas, não meus irmãos, o problema vem para um, o sol vem para nós, vem para o ímpio, a luta vem para nós, vem para o ímpio, a benção vem para nós, mas também vem para o ímpio, Deus sabe, como distribuir as coisas, para nós, e aquele pai, leva o seu filho, para casa, sepulta o seu filho, desde quando, ia procurar o pastor, estou falando de um pastor presidente, que ficou abalado emocionalmente, ia procurar, que nem o pastor presidente, não estava lá, no escritório, na igreja, sabe onde é que ele estava, ia procurar ele, ele estava lá, no cemitério, chorando, e deitado, sob o túbulo do filho, e alguém diz, mas um pastor, deveria ter um equilíbrio emocional, mais forte, mas quando a morte bate, na casa do pastor, na sua casa, só Deus, para te ajudar, nessa hora, então o céu, mesmo que você saiba, que o seu querido, foi para o céu, e é uma consolação, no seu coração, mas a separação, é doída, é tão doída, o céu é um lugar, onde reina, a Bíblia diz, gozo, paz, alegria, e diz mais, amor, e vida abundante, quer ver, Romano 14,17 diz, porque o reino de Deus, não é comida, nem bebida, mas é, justiça, paz, e alegria, no Espírito Santo, alegria, no Espírito Santo, é tão gostosa, que se esse culto, é que Deus derramar, um poder glorioso, você não olha mais, no seu relógio, você não quer, que termine mais o culto, você fica aqui, até a hora, que a glória de Deus, estiver descendo, porque, a alegria, no Espírito Santo, é o que Deus, dá para nós, então a decisão, do homem, somos livres, para escolher, céu, ou inferno, quem escolhe, somos nós, quando Deus, enviou Jesus, a este mundo, Ele, eu fiz, porque, através do sacrifício, de Jesus, lá na cruz, morrendo por nós, por mim, por ti, lá no Calvário, Deus, queria abrir, um caminho, para que eu e você, entrasse, por esse caminho, e encontrasse, uma libertação, da nossa alma, que nós, pudéssemos ser, livres, da condenação, eterna, então, o que aconteceu, tudo isso, porque Deus, ama eu e você, Ele, manda seu filho, passa, pelo aquele sacrifício, porque era um cordeiro, que tinha que ser imolado, para placar, a ira de Deus, agora, Deus manda o seu filho, para resgatar você, para resgatar a mim, glórias ao Senhor, qual é a causa, da condenação, do inferno, pastor, a causa, sempre primária, é o pecado, a Bíblia, vai dizer, que o salário do pecado, é a morte, mas ela diz, mas o dom gratuito, de Deus, é a vida eterna, quer dizer, o salário do pecado, é a morte, você pecou, vai morrer, Adão pecou, a morte, passou a todos os homens, mas o dom gratuito, de Deus, a dádiva de Deus, Jesus Cristo, Aleluia, ele veio trazer, vida eterna, ele diz, agora, quem crê em mim, não é condenado, os que nascerem de novo, não é condenado, Paulo vai dizer em Romanos 8, 1 e 1, agora, nenhuma condenação, há para os que estão em Cristo, Jesus, que não andam mais, segundo os desejos, da carne, as concupiscências, da carne, mas andam agora, segundo que o Espírito de Deus, que está dentro de nós, porque agora, esse tabernáculo, é um templo, e o Espírito de Deus, flui aqui dentro de nós, então o pecado, afastou o homem de Deus, Isaías disse, profetizando, no capítulo 59, 2, ele diz, mas as vossas iniquidades, fazem divisão, entre vós, e o vosso Deus, e os vossos, e os vossos pecados, encobre o seu rosto, de vós, para que vós não ouça, então o pecado, faz separação, ele tornou o homem, inimigo de Deus, e vem o apóstolo Tiago, dizendo assim, portanto, qualquer que se fizer, amigo do mundo, se constitui, inimigo de Deus, então o pecado, nos fez inimigo de Deus, esse pecado, ele escravizou o homem, o homem, você vê ele aí, nas drogas, você vê ele aí, na prostituição, ele vê se separando, fazendo um novo casamento, você vê ele, ébrio, caído na sargenta, e, aqui na frente, nós temos um pequeno hotel, aqui na frente da igreja, se você passar após o culto ali, tem várias pessoas, deitadas ali, já me deu vontade, de botar uma grade, e tirar eles dali, mas eles, não tem para onde ir, eles vêm ali, e se sentem seguros, aqui na frente da igreja, porque tem guarda na igreja, tem guarda lá na frente, então deixa eles ali, vai ter um momento, que o Espírito Deus, pode trabalhar neles, eles adentrar esse templo, e aceitar Cristo, então, esse pecado, que escraviza o homem, através da minha fé, e da tua fé, Deus arrebenta essas correntes, e essas pessoas, serão salvas, o pecado, antecipa o sofrimento, do inferno, aqui na terra, porque fica sofrendo, ali é pai sofrendo, é mãe sofrendo, é filho sofrendo, é marido sofrendo, por causa de filho, nas drogas, por causa dos pecados, isso acontece, porque não receberam, ainda Jesus, como seu salvador, e por causa do pecado, o que aconteceu, com Caim, por causa do pecado, Caim matou o Abel, por causa do pecado, Dalila, traiu o Sansão, por causa do pecado, Sodoma e Gomorra, foram completamente destruídas, por Deus, com fogo, com enxofre, Judas, por causa do pecado, traiu o seu próprio mestre, então o pecado, é tremendo, mas qual é a solução, pastor, e eu vou encerrar com isso aqui, qual é a solução, então pastor, a solução, meu amado irmão, é aquilo que nós cantamos, irmãos amados, e resgatados, seguiu unidos, e redimidos, e depois, o coro entra, pelo sangue, como é que é? No nome santo, alegre canto, eu fui lavado, purificado, no nome santo, de Jesus, então a primeira coisa, que eu vejo aqui de solução, é o sangue de Jesus Cristo, porque o sangue de Jesus, ele tem um poder extraordinário, isso nos lembra da Páscoa, que você vê o povo saindo do Egito, e Deus diz para eles, vocês matem um cordeiro, o cordeiro simbolizava o cordeiro de Deus, que lá foi morto antes da fundação do mundo, aquele cordeiro era matado ele, degolado ele, tirado o sangue numa bacia, pegado um pincel, ou um estopo, e passado nas vergas da porta, no umbral da porta, e na verga, e ali o anjo da morte ia passar, ele via sangue, ele aqui eu não posso entrar, aqui tem sangue, e o sangue de Jesus é tão poderoso, que quando você aceita Jesus, o diabo olha, com vontade de voltar para o teu coração, mas Jesus já fez uma limpeza, ali está o sangue de Jesus, ele não toca mais, macumba não pega em crente, feitiço não pega em crente, nada pega mais no crente, porque agora ele tem o sangue de Jesus, sobre a sua casa, sobre o seu corpo, por isso que João em 1 e 7 da sua primeira carta, ele diz, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros, e ele diz, e o sangue de Jesus Cristo, o seu filho, nos purifica de todo pecado, de todo, aquele que você cometeu semana passada, esse que você cometeu hoje de manhã, aquele que você vai cometer amanhã, é só correr para ele, filhinhos não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao pai, dá tempo de correr para ele, o sangue de Cristo, vai purificar, aleluia, essa é a primeira solução, o sangue de Cristo Jesus, e o outro eu diria, que era o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, João está lá batizando, no Rio Jordão, batiza um, batiza outro, de repente vem aquele moço andando, sobre, ali, a praia, e chega lá, na beira, e João vira para ele, e diz, eis o cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, aleluia, esse cordeiro, diz a Bíblia, que ele já foi morto, antes da fundação do mundo, Satanás pensa, que pega Deus desprevenido, Deus já tinha preparado o cordeiro, lá atrás, porque Deus já tinha visto, que lá na frente, o homem ia pecar, e Deus disse, não vou mandar meu filho, que vai salvar a humanidade, fica em pé, em nome do Senhor Jesus, glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus, o conjunto maravilhoso, vai chegar aqui, para louvar a Deus, querido grupo de louvores, ali veio aqui, para adorar a Deus, aleluia, aleluia, o céu, o inferno, você vai escolher, essa noite, você que está em casa, vai escolher, essa noite, e eu, meu Deus, deixa eu olhar a hora aqui, puxa, tem que ir, tem que sair, mas deixa eu fazer aqui, uma pergunta para você, morte para você, é o fim, ou a morte é o começo, de uma nova vida, Deus está te convidando, para essa noite, você começar, uma nova vida, então, enquanto, pastor Moisés, vai vir aqui, para, para, para fazer o convite, para você, eu tenho que sair, eu sou obrigado, tem que ir lá, lá que, lá tem horário também, eu vou sair agora, correndo, mas eu queria, que pastor Moisés, ficasse aqui, e fizesse um convite, glorioso, para você aceitar Cristo, depois vamos ouvir, o coro da igreja, vamos ouvir o conjunto, vamos, vamos ouvir ainda, mais alguma coisa, nesse culto, porque o nosso culto, vai até 15 para as 8, mas eu preciso sair agora, deixa eu, eu dizer uma coisa, para você, esta noite, você vai decidir, por Cristo, temos uma criança, para apresentar, vieram os padrinhos aqui, vieram os amigos, os convidados, depois o pastor, vai fazer isso também, apresentar o neném ali, né, e vai ser muito bonito, deixa eu, orar pela sua vida, e o conjunto, já fica pronto, eu termino de orar, você já, já, você já começa a cantar, um corinho curto aí, e o pastor Moisés, já segue aqui com o culto, e o pastor Camilo, está aí também, já com a, a programação, para a continuação do culto, bye, e aí,